O que justifica, então, esse tombo tão significativo do dólar e essa alta expressiva na Bolsa de valores? Quem vai responder é o Miguel Daúde, que está aqui conosco. Daúde, tem a ver com algum movimento internacional ou só aqui no Brasil? Explica pra gente como é que a Bolsa subiu desse jeito e o dólar tomou um tombo dessa maneira. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petra, e boa noite a todos. Pois é, Petra, e o movimento é puramente aqui no mercado interno. Então, vamos entender essa dinâmica do mercado. Recentemente, a Bolsa estava aí em 118 mil pontos. No momento em que as pesquisas mostravam que Lula poderia ter a sua eleição já definida no primeiro turno e as consequências disso poderiam ter alguns problemas com o nosso país, o mercado, então, começou a colocar no preço essa possibilidade da eleição do Lula e que teríamos aí, talvez, um movimento muito forte daqueles que não concordam com o Lula. O mercado falou, bom, vou tomar cuidado e acabou colocando isso no preço. No momento em que ele coloca isso no preço e o cenário que o mercado vislumbrava não ocorreu, ou seja, as pesquisas estavam totalmente erradas no que se referia ao presidente Jair Bolsonaro, diziam que o presidente teria 34% dos votos úteis. E, na realidade, isso foi uma tremenda mentira, uma tremenda arapuca, o que não aconteceu. Então, como vamos ter segundo turno, que é uma outra eleição, o cenário é outro, completamente diferente, o mercado, então, tirou do preço tudo aquilo que ele havia colocado negativamente. Aí, o dólar, evidentemente, caiu, a Bolsa subiu, mas, a partir de amanhã, Petra, eu diria, você que gosta da linguagem do futebol, começa tudo no zero a zero. Então, o movimento foi exatamente esse. Eu só queria... Eu queria até que você abordasse, a gente conversou agora há pouco com um cientista político, o Leandro Gabiatti, ele falava sobre a fragmentação no Congresso e a dificuldade de se aprovar reformas importantes, como a tributária. Isso deve acontecer, independentemente do presidente, se acontecer, deve acontecer no primeiro ano de mandato? O que você prevê em relação a essas reformas, hein, Daúde? Bom, eu acho que essa fragmentação, Petra, ela, de uma certa forma, é positiva, né? Caso o presidente Bolsonaro venha a se eleger. Está-se pensando aí numa união do partido, né? União Brasil com o PT, né, do Lira, isso tudo vai acabar levando a você ter uma bancada no Centrão bastante expressiva. Então, portanto, eu acho que fica mais fácil. O governo Bolsonaro mostrou força, né? Elegeu aí vários senadores, elegeu também muitos deputados, e isso tudo, essa segmentação que você coloca, na minha opinião, nós temos hoje o Congresso com uma direita bem forte, e essa direita é o governo do presidente Bolsonaro. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade sobre o aspecto do Congresso para aprovar uma reforma tributária. Eu vejo o que nós sempre tivemos, né? Quem tem que pagar, não quer pagar, quem tem que receber, quer receber mais. Então, a reforma tributária, ela não ocorre, não por questões de partido, por falta de capacidade, que a gente sempre presenciou, de você vender uma reforma que o Congresso compre e leve para frente. Porque tanto a eleição de Lula ou de Bolsonaro, que eu acredito mais, vai ter dificuldade. Agora, aí vai depender da capacidade de você negociar uma reforma. Por quê? Olha, Petri, o ano que vem, a água já passou do nariz. Então, ou você faz uma reforma, ou você muda esse modelo do Estado, o cheque especial que você emitiu este ano vai ser cobrado tudo o ano que vem. Então, é importante que já se comece, desde já, a negociar uma reforma no sentido de abrir espaço para que o governo possa investir, possa gastar e fazer esse Brasilzão crescer, Petri. Bacana, Daúde. Obrigado. Boa noite para você. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.